E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 158 do Enem de 2016 PPL. O ato de medir consiste em comparar duas grandezas de mesma espécie. Para medir comprimentos existem diversos sistemas de medidas. O pé, a polegada e a jarda, por exemplo, são unidades de comprimento utilizadas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Um pé corresponde a 1.200 sobre 3937 metros ou 12 polegadas. Então um pé vale isso aí. E três pés são uma jarda. Uma haste com três jardas, dois pés e seis polegadas tem comprimento em metro mais próximo dele. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quanto que é em metros três jardas mais dois pés mais seis polegadas. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que comparar cada uma dessas unidades com os metros. No final a gente vai somar e a gente vai conseguir definir. Então eu vou ter x mais y mais z. É exatamente isso que a gente vai ter que fazer. Então começando com a jarda. O que eu sei? Eu sei que uma jarda é três pés. E um pé é 1.200 sobre 3937 metros. Então o que eu sei? Eu sei que uma jarda, e eu quero saber em metros, eu sei que uma jarda em metros é três vezes 1.200 sobre 3937. Por que, Eduardo? Eu não entendi. Porque uma jarda são três pés, certo? E eu sei que um pé é 1.200 sobre 3937. Então se eu quero três pés, é três vezes isso aqui, é igual a uma jarda. Mas como eu quero agora três jardas, então é três que está para x. Então é justamente isso que a gente vai ter que fazer. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que x é igual a três vezes três, então três vezes três, vezes 1.200 sobre 3937. Então isso aqui é três jardas em metros. Beleza? Agora a gente vai para o quê? Agora a gente vai para o pé. Eu quero saber o quê? Eu quero saber dois pés, mas eu sei que um pé é 1.200 sobre 3937. Então vamos lá. Pé. Eu sei que um pé é em metros 1.200 dividido por 3937, certo? Beleza. Mas eu quero saber dois. Então dois vai ser o meu y. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que y é o quê? y é igual a duas vezes 1.200 que divide por 3937. Beleza? Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para as polegadas. O que eu sei? Eu sei que um pé é igual a 12 polegadas. E eu sei que 12 polegadas é igual a 1.200 sobre 3937. Então o que eu posso fazer? Eu sei que uma polegada, então eu vou ter que uma polegada em metros vai ser o seguinte. Vai ser 1.200 que divide por 12 vezes 3937. Mas por que dividir por 12? Observem o seguinte. Eu sei que 12 polegadas é isso aqui em metros, mas eu quero saber uma. Então eu divido por 12 esse e eu divido por 12 esse. Então vai ser 1.200 dividido por 12 vezes 3937. Então no caso aqui, como eu quero saber 6 polegadas, o que eu posso fazer? Eu vou ter 6 e está para z. Então o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, eu vou ter z igual a 1.200 vezes 6 que divide por 12 vezes 3937. Então o que eu vou ter? Vamos lá. Aqui eu vou ter 3 vezes 3, 9, 9 vezes 1.200. 9 vezes 1.200 é 10.800. Então 10.800 dividido por 3, 9, 3, 7. Certo? Beleza. E aqui, 2 vezes 1.200 é 2 e 400. Dividido por 3, 9, 3, 7. E aqui, 6 vezes 1.200 dividido por 12. Então no caso aqui, 6 dividido por 12 fica 2 embaixo, a mesma coisa que pegar 1.200 dividido por 2. Então vai ser 600 sobre 3, 9, 3, 7. Então o que eu vou fazer? Basicamente eu vou ter que somar 10.800 com 2.400 e com 600, porque vai ser a soma de x mais y mais z. Então eu vou ter 10.800 que soma com 2.400 mais 600. Isso aqui divide por quanto? Divide por 3, 9, 3, 7. Se você fizer essa soma, você vai ter 3.800 dividido por 3, 9, 3, 7. Fazendo essa divisão, você vai ter aproximadamente 3,5, que no caso é a alternativa B. Então é isso, gurizada, o exercício com algumas contas chatas, mas que a gente conseguiu resolver. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para de perder o vídeo, não é uma dica, não é uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho